Atacante argentino que pertence ao Grêmio é oferecido ao Fortaleza, confira detalhes. Antes de iniciarmos mais um vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, e fique informado sobre tudo o que acontece no Fortaleza Esporte Clube. O tricolor do Psy segue no mercado da bola monitorando e analisando os jogadores para qualificar o elenco para a próxima temporada. O Leão confirmou a volta do Iago Pikachu por empréstimo até o fim de 2023. A expectativa é que a diretoria feche com algumas contratações nos próximos dias, e assim começar a pré-temporada. Segundo o portal gremista, o atacante argentino que disputou a Série A pelo Atlético Goianiense foi oferecido ao Fortaleza. O atacante argentino Diego Churin, 33 anos, que disputou o Brasileirão pelo Atlético Goianiense, foi oferecido ao Fortaleza para a temporada 2023. O jogador atuou no time goiano emprestado pelo Grêmio, com quem tem contrato até o final do ano, porém não será renovado, ficando livre no mercado. A diretoria tricolor por enquanto não confirmou nada sobre o assunto. Pelo Atlético Goianiense, Churin disputou 48 jogos em 2022, marcando 9 gols e dando 4 assistências. E aí torcedor, seria uma boa no ataque do tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários.